Nossa, essa questão 4 é escritológica, tá? O destino dos dejetos humanos é um problema que a sociedade busca enfrentar, certo? Porque estamos falando só de fezes. O mundo possui 7 bilhões de habitantes. Cada um faz 150 gramas de fezes por dia. Cada grama de fezes contém 10 a 12 bactérias. Quer saber o total de bactérias nas fezes humanas de todo o planeta produzida em um metro? Vamos multiplicar tudo, né? Então, é o seguinte. O mundo tem 7 bilhões de habitantes. Então, vamos inserir a equação que eu acho que vai ser mais fácil. Então, tem 7 bilhões de habitantes. Vocês sabem que 7 bilhões é 7, 10 a 9. Porque 1 bilhão tem 9 zeros. Eu não preciso escrever 7 com 9 zeros. Eu escrevo em notação científica. O número de habitantes no mundo é 7 bilhões. 7 bilhões. Deixa eu escrever isso aqui com mais ali para vocês entenderem. Tá? 7 bilhões é isso aqui. 7, 7, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros. Então, 7 vezes 10 elevado a 9. Então, 7 bilhões eu posso escrever daquele jeito, como uma potência. 150 gramas de fezes eu vou deixar 150 gramas mesmo, tá? E cada grama tem... Deixa eu pôr vezes bonito. Vez bonito é o que eu gosto desse. Que eu gosto desse. Eu vou colocar 150 vezes 10 elevado a 12. Certo? Vezes um mês. É aproximadamente. Então, mês 30. Certo? Vou multiplicar tudo isso. Eu vou multiplicar 7, 150 e 30 e depois as potências. 7 vezes... 7 vezes... 150 vezes... Uh, que chato essa conta, né? Então, vamos fazer 7 vezes 3, 21. Então, 210 é 7 vezes 3. Então, eu tenho que multiplicar 210 por 150. 210 por 150 vai dar 315. Zero, zero. Mais um zero. 315 mil. Ó, 21 vezes 15 é 315. Porque 21 vezes 10 é 210, mais 105, 315. É 315, zero, zero. Então, essa é a multiplicação. 315, zero, zero. Vezes... Vou conservar a base, somos expoentes, não é? 9 vezes 12, 21. Só que a notação científica me exige que tenha um número depois da vírgula. Então, isso aqui tem que ficar 3,15. Como que eu vou fazer? Eu tenho que colocar esses quatro números aqui na notação. Quando eu coloco quatro números a mais, eu vou multiplicar por 10 a 4. Por quê? Porque eu tirei quatro números, certo? E vezes 10 a 21. Então, eu vou ter 3,15 vezes 10 a 25. É só raciocinar. Por que você transformou esse número nisso? Porque, veja, se eu multiplicar 3 vezes 10 a 4. 10 a 4 é 10 mil. 3 vezes 10 a 4. Vai dar 3 mil. 31 mil. Porque 10 a 4 é 10 mil. 3 vezes 10 mil, 30 mil. Então, 3,15 dá isso aqui. Você tem que ter um manejo bom com potência de 10. Porque não tem como explicar isso. Você tem que raciocinar. Mas, olha, se tem quatro números aqui, eu vou pôr 10 a 4. E eu tenho que pôr um número só depois da vírgula. Desse jeito? Não pode. Eu não posso escrever desse jeito a notação. Tem que ter um número só antes da vírgula. Então, o que eu fiz? Eu fiz essa acrobacia e cheguei na alternativa de delícia. Que questão. Credo. Fã de férias, delícia.